Estou em Alemanha, caramba da minha vida! Escrita alguma coisa em alemã? Ich... Ich... Coração Blumenau Como assim? Estou entendendo nada Ich liebe dich Blumenau Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou a Russinha que estuda português E quantas vezes vocês já falaram pra mim que eu tenho que visitar essa cidade mais alemã do Brasil? E que horas são? Hora de Moffar! Hora de October Então é claro que eu estou aqui agora no Blumenau pra visitar aquela festa famosa do Octoberfest E também descobrir a cidade porque eu acredito que a Blumenau deve ser alguma coisa mais do que só o Octoberfest Afinal, só dá uma olhada para o prédio da prefeitura da cidade E toda essa praça e essas letras alemãs já significam alguma coisa Eu entrei na cidade de ônibus, dei uma olhadinha bem fraca porque eu estava com sono Mas parece que na cidade tem muitos prédios nesse estilo que é muito lindo Não, não pense que a sua prefeitura eles fizeram lindo Por exemplo, aqui mesmo agora já tem mais um E espero achar mais essa cidade, por isso a gente vai fazer passeio agora mesmo pelo Blumenau Será que realmente é uma cidade tão linda e tão alemã como todo mundo fala? E como que é, na verdade, os brasileiros do sul? Ou tudo isso é só marketing? Armadilha para os turistas Hummm, bora ver! Porque é que o homem veja a origem do cafuné Como podemos ver, aqui mais um castelo está chegando Mas o castelo mais famoso da cidade é aquele castelo da Havan Só bota lugares turísticos em Blumenau Esse vai ser a primeira ou a segunda opção Outro atração turístico aqui em Blumenau Que está na todas as listas de recomendações É a Rua 15 de Novembro Que na verdade os locais chamam Rua de 15 Por isso eu não sabia que é de Novembro Por isso eu já falei para o motorista de Uber Rua 15 de Maio, Rua 15 de Janeiro Ah, agora cheguei E descobri que na verdade é 15 de Novembro Uma rua muito famosa aqui Onde vai acontecer desfilé no Octoberfest Que a gente vai assistir com vocês Porque ainda a gente vai para o Octoberfest E vai ter vídeo também de lá Ah, e como vocês perceberam É uma cidade tudo decorada, está preparada, arrumada Só turista vem Só turista vem para dançar e tomar uma talvez O que não falta é as lojas com várias coisas E música alemã Putz, era muito alto Decorações com bandeira alemã realmente muito Realmente tem todas as esquinas E outra coisa que eu não vi tanto no Brasil Mesmo sempre tem dissidentes dos vários países Mas não estava tocando alguma música Tipo, tradicional, por exemplo, italiana Aqui em Blumenau você só entra entrando Começa, já começa, tudo isso já está no ar Hoje a Rua 15 é mais tranquila do que geralmente Porque filiados, né? Todo mundo mais tentando aproveitar o October aqui Mais devagar e aberto só alguns As pessoas falam que geralmente Oh, esse vídeo está lindo Galera fala que geralmente aqui é muito lotado Tudo funciona e uma rua de comércio Cheia do movimento das pessoas Esses vestidos são maravilhosos Eu cheguei despreparada Porque eu pensei que só as pessoas Como dizer Realmente fãs da festa vai estar com fantasias Mas, gente Eu já vi na cidade em geral No filhos, no supermercado, nas lojas As pessoas passeando já com fantasias Não só usando as fantasias Só pra ir pra Octoberfest lá Não, eles usam isso muito Até no dia a dia aqui passeando Tipo, celebrando E tipo, algumas fantasias de carnaval Como as pessoas usam em fevereiro ou março Precisamos achar pra mim alguma coisa também Eu cheguei só hoje Mas já encontrei na cidade duas vezes Pessoas falando alemã Entre si Não sei se é turistas Mas parecia muito aos locais E isso foi muito autêntico Muito diferente E tipo Não, tá bom Eu esperava descendentes Mas descendentes que ainda falam puro alemã entre si Isso... isso é... é uma coisa Oh! A propaganda do Octoberfest é muito linda Ela só... E os prédios Os prédios Os prédios A cultura alemã Dá pra perceber Nos vários lugares E lá tem mais Lindo, Blumenau Lindo, autêntico Outra coisa que percebi Que é muito limpo Olha, a gente está no centro agora Na rua mais comercial da cidade Merecem elogios Dá de parabéns E se vocês ganharam a impressão Que só tem os prédios novos para os turistas Não Tem muitos prédios antigos Dos descendentes Que chegaram e moraram aqui E moram ainda Nesse estilo Nas diferentes regiões da cidade Dá pra encontrar É muito autêntico O mapa fala que o teatro Quantos teatros vocês já viram? Eles eram diferentes Mas juro Esse é também diferente de todos Isso é teatro Como uma... Um chafariz bem interessante Que que é isso lá As pessoas Água está caindo da boca O teatro se chama Teatro Carlo Gomes Mas desculpa a minha ignorância Eu ainda não sei quem que é Carlo Gomes Se alguém sabe Fala nos comentários E uma praça interessante Lá tem programação O teu teatro funciona Tem curso de teatro dentro Tem vida E tem movimento aqui É castelo, é Chegamos Vamos dizer a verdade As lojas de Jo Opa, senhor Ainda não vi na minha vida E impressiona Uh, lá tem ponte Olha, ponte Gente Então esse castelo de Havan É castelo E a loja na verdade Eu não entendi isso Eu pensei que eu posso ser dono da loja Não, nada a ver, irmão Não, nada a ver, irmão Um prédio lindo Que está no rio Perto do ponte E rio parece limpo Não tem cheiro Nada Tipo tudo bom O cachorro quer cerveja Também no liminal Já vamos Ata 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 Arquitetura É boa Uma coisa muito luminosa Que eu quero mostrar pra vocês por aqui É esses tipos de lojas Que são em todas as esquinas Na cidade inteira E parece Pela que eu entendi Eles funcionam Não somente na época do Oktoberfest Mas durante o ano inteiro Isso É verdade? Fala, é verdade? É verdade, sim Funciona o ano inteiro Tem lojas específicas Que funcionam o ano inteiro Por isso não precisa esperar a Oktoberfest Para comprar uma caneca, chapéu Ou não sei mais O que você precisa na sua vida É interessante Não, vou falar a verdade Eu pensei que era só pro evento Como as declarações pro ano novo Vendem só no ano novo Não, não tem lojas específicas Que ficam abertas o ano inteiro Aqui isso não é lojas específicas Aqui isso é lojas normais, gerais A galera do Bluminão Vai pra comprar a roupa E isso sempre que tem na lojas Não, eles não esperam o Oktober A Oktober esperam eles Olha quantas opções Eu gastei tudo Gente, quando eu vou pro Oktoberfest E a gente vai com vocês pro Oktoberfest Não se preocupe Eu quero também se fantasiar Eu cheguei na verdade De São Paulo Sem coisa preparada Porque Não sei Eu vou falar a verdade Só por favor Galera do Sul Do Santa Catarina Do Bluminão Não fica Afendida comigo Mas eu realmente não imaginava O tamanho da festa E quantas pessoas vai ser fantasiadas E aqui Eu cheguei Até fora do Oktoberfest Somente nas ruas Nos restaurantes Tanta gente com vestidos Que parece Quem sem fantasia Quem está sem fantasia Parece estranho E pelo que eu entendi Isso é o look tradicional Você tem algum vestido lindo Aqui tem uma florezinha Como é que chama isso? Tiara Ah, tiara, esqueci a palavra Tiara Tiara na cabeça E eu percebi Que toda a galera Usa Essas fitas Com canecas De cerveja Para beber cerveja E não gastar o plástico Que é Aliás Nota 10 Para a galera daqui Todo mundo pede cerveja Direito na sua própria caneca E as pessoas Gastam menos plástico Que é muito bom E muito lindo Na verdade Muito autêntico Você já tem sua caneca própria Para as memórias Né amiga? Quanto é o vestido? É mais de 300 reais Bora procurar Olhos Tudo isso simplesmente maravilhoso Eu amo fantasias E amo que tem tantas festas E feriados no Brasil Onde você pode se fantasiar E não parecer estranho na rua Né? Carnaval E festa junina E atoberfest E com certeza tem mais, né? Em quais outras festas brasileiras Dá pra se fantasiar? Talvez eu não lembro Fala pra mim nos comentários Gente, vocês sabem o que é isso? Não faço ideia É igreja Não sei se vocês já viram uma igreja assim Eu não É catedral na verdade Não sou igreja São Paulo Apóstolo Diocesse de Bluminão Para dar uma olhadinha Calor e escadas Legal aqui Se vocês não entenderam agora sobre o calor Eu não entendi também Agora informação pessoal sobre os seguidores mais próximos, né gente? Eu cheguei de São Paulo de moletom de calças Meias bem quentinhas Tênis E ainda com casaco Isso é maluco, é? Eu não fazia a menor ideia Que aqui em Santa Catarina Em Bluminão Vai bater esse calor Por isso eu peguei só essa camiseta comigo De roupa leve E eu não tenho mais nada Então não se surpreende que nos vídeos da Santa Catarina Esse vídeo e o próximo Eu vou estar com essa mesma roupa Porque eu não tenho outra Eu não sabia que aqui vai ser esse calorzão 35 graus Comparando como São Paulo Como se fosse eu cheguei da Rússia para o Brasil Catarinenses Por que? Tão gente aqui me explica Eu nunca vi uma igreja assim, gente É muito lindo É muito moderno E muita como explicar Tipo uma nova visão para o assunto da religião Do cristianismo Tem todos os atributos clássicos da igreja Mas no mesmo tempo Num jeito moderno Comparando como explicar Comparando como estar Comparando como ser Aina Comparando como estar Ainda Comparando como estar Comparando como não Oiga! Qual o vídeo do Bluminão Sem Vila Germânica? Por isso agora a gente vai desfrutar, descobrir esse bairro, parque, não sei como se chama exatamente Que tem aqui no Bluminão, que é maravilhoso, dentro lá exatamente acontece o Oktoberfest durante o dia e o ano inteiro É somente um lugar para passear e aproveitar, bora! Se você está preocupado com ingressos para o Oktoberfest, vou falar para vocês uma dica Vem aqui até 4 horas da tarde e vai entrar de graça, como eu entrei agora E todas essas pessoas também! Vila Germânica é um lugar interessante, autêntico, mas como que é a época do Oktober, é bem lotado A galera fala que durante o ano inteiro tem pessoas, mas nem tanto, e eu acredito que é muito mais tranquilo Vila Germânica tem várias ruas decoradas nesse estilo alemã E de um lado tem lojas com lembrancinhas e tudo E de outro lado, várias bares e pubs no estilo alemã Aqui tudo é aberto e tudo junto, e muita música alemã, e tudo no estilo de... E claro que todo mundo bebe cerveja, come batata e salsichas E claro, também muito curioso sobre essa comida alemã aqui no Lumenau E vou fazer o vídeo provando tudo isso, e com sobremesa, e com cerveja e tal, fica na espera O vídeo já já vai sair no próximo Então parece isso, se vocês querem aproveitar a Vila Germânica somente para vocês, provavelmente o Oktober não é a melhor época para esse evento Porque agora aqui, bem agitado, vocês podem perceber Olha o prédio da polícia Duas palavras sobre as pessoas que eu encontrei aqui no sul Agora no Lumenau tá muita gente diferente dos diferentes estados, né, por causa do Oktoberfest Aí todos os encontros com vocês foram maravilhosos Muito fofos, muito amigáveis, pessoas educadas E parece como a gente já conhece por muito tempo E também foi muito interessante de ver como as pessoas do sul aqui criaram o seu próprio estilo de vida Design das casas, das ruas, das... de tudo Eu, por alguma razão, tinha uma impressão errada, que é No sul, é tudo pouco a pouco somente copiado das algumas cidades ou países na Europa Que ignorância! Na verdade, pessoas do sul, claro, pegaram algumas referências da Europa Mas criaram o seu próprio estilo É diferente do Nordeste, do Centro-Oeste, do Norte, do Brasil Mas é algo novo, é tudo tão bonitinho E, mais uma vez, diversidade gigante do Brasil E isso é tudo que eu vi em Blumenau em dois dias Com certeza tem muitas mais coisas nessa cidade Posso dizer que é muito calmo, muito aconchegante, muito tranquilo e muita... Putz, eu tô aqui falando que a cidade é tranquila aí As pessoas estão caindo na minha cabeça Fora da Vila Germânica também tem muito evento, olha aqui Do nada, um café com música e dança Opa, 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 opa Opa, opa, opa Vou ser maravilhoso, hospitaleiro Espero voltar numa época mais tranquila Para aproveitar essa cidade mais uma vez Abraços, deixem o likezão e espero o próximo vídeo Ravando com a vida alemã Tchau, tchau!